Viver em Itajaí fica cada dia mais excepcional. Conheça o Residencial Valência. Um empreendimento completo e quase pronto na Rua Camboriú, na área nobre da cidade. Visite o decorado e use seu imóvel como parte do pagamento. Entrega em setembro. Itajaí tá mudando pra melhor. Mude você também. Residencial Valência, na Max Imóveis. Maki Incorporadora, contribuindo com a economia catarinense. Vamos, nossa Santa Catarina! Tchau!